E aí galera, sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal e hoje dia 26 de novembro de 2021 saiu a lista dos aprovados na SPSEX, a lista dos classificados na SPSEX e a lista dos majorados da SPSEX eu vou falar aí pra vocês qual foi a minha classificação, como que eu fiquei, se eu fui aprovado ou não, se eu tô classificado ou não vou falar tudo pra vocês, vou falar também a diferença entre essas três listas eu queria ter postado esse vídeo mais cedo pra vocês, eu não consegui porque hoje, no dia que saiu a classificação da SPSEX eu fui fazer um vídeo lá no ITA, eu fui gravar um vídeo pra vocês mostrando como é que é lá a instituição tecnológica de aeronáutica lá como é o ITA, então não teve como eu ver na hora que saiu a classificação, eu tive que esperar um pouco, acalmar um pouco o coração e agora que eu já saí lá do ITA, eu consegui ver a minha classificação, ver as listas e vou conseguir gravar esse vídeo aqui pra vocês então tá, agora vamos diferenciar essas três listas, a primeira lista é a lista dos aprovados no exame intelectual o que significa? as pessoas que foram aprovadas no exame intelectual são aquelas que tiveram a sua redação corrigida assim como eu, eu já fiz um vídeo aqui no canal mostrando a minha redação, que ela foi corrigida e os aprovados no exame intelectual são aqueles que tiraram mais da metade na redação ou seja, que foram aprovados na redação então todos os que tiveram a redação corrigida e foram aprovados na redação foram aprovados no exame intelectual mas não são todos esses que são classificados, porque a SPCX tem um número de vagas e pra você ser classificado, que é uma das listas que tem lá, você tem que estar dentro do número de vagas então os aprovados são esses que tiveram a redação corrigida e tava tudo certo, passaram na redação os classificados são os que estão dentro do número de vagas e agora tem outra lista, que é a dos majorados, que é uma lista que é quem não está dentro do número de vagas mas ficou perto do número de vagas então essas pessoas ficam numa segunda lista, que é uma lista de majorados que normalmente essas pessoas são chamadas depois dos classificados pra ir lá na SPCX e como muitas pessoas que são aprovadas, são classificadas, não ingressam efetivamente na escola preparatória as pessoas que são majoradas conseguem entrar no lugar dessas pessoas que não entraram então tá, agora que a gente entendeu as três listas, eu vou falar qual foi a minha classificação vou falar qual foi o número de classificação que estão nas listas por exemplo, até qual classificação a pessoa foi classificada no exame intelectual então ela tá dentro do número de vagas até qual classificação a pessoa está majorada e depois de qual classificação que a pessoa não está nem na lista dos aprovados e nem na lista dos majorados então tá, agora a gente vai falar da lista das pessoas que foram classificadas aprovadas e classificadas no concurso da SPCX a lista é dividida em quatro partes tem masculino ampla, masculino cota, feminino ampla e feminino cota o último classificado da ampla concorrência ficou em 320 de classificação ele ficou com nota 76,75 já vou deixar aqui meus parabéns por ter sido classificado na prova da SPCX meus parabéns mesmo já vou deixar aqui meus parabéns público também ao 01, ao primeiro da SPCX que é o Felipe Geiel, não sei como se pronuncia o Felipe ele ficou com 91,083 de nota na SPCX meus parabéns também pra você de verdade um baita notão então parabéns aí pros dois pra todos que estão nessa lista e todos que estão na outra lista também parabéns pra todos porque com certeza vocês estudaram muito pra estar aí então tá, essa lista aqui dos classificados ela vai do 01 até o 320, até a colocação 320 e eu não estou nessa lista, então eu não fui não estou classificado no concurso não fui aprovado e classificado agora tem a segunda lista que é a lista dos candidatos majorados a lista dos candidatos majorados também é dividida em quatro ampla concorrência e cotas dos dois sexos e ela vai do 321, que é depois do 320 que foi o último classificado até o 520 que ficou com 74,083 esse foi o último majorado na lista dos majorados só um comentário, as pessoas que foram classificadas na SPCX elas vão ter que aparecer lá, se apresentar dia 25 de janeiro pra começar o período de adaptação e as pessoas que ficaram majoradas, que estão nessa lista até o 520 elas vão se apresentar dia 26 de janeiro, no dia seguinte pra começar também a adaptação acredito que também comecem a adaptação pra quem não conhece também, a SPCX é diferente dos concursos nos outros concursos normalmente você faz as outras etapas você faz exame médico, de aptidão física, exame psicológico e depois você vai pra adaptação depois você vai lá pra sua escola na SPCX não, você vai pra adaptação e durante a adaptação, são as três semanas de adaptação você faz todas as outras etapas do concurso então quem é majorado e classificado vai lá pra adaptação e faz as outras etapas lá durante a adaptação então tá, agora eu vou falar a minha classificação e eu vou falar da minha condição aqui no concurso da SPCX a minha classificação foi 535 a minha nota final, como eu já falei aqui pra vocês foi 73,833 535 o último convocado majorado ficou em 520 então eu fiquei 15 classificações abaixo do último que foi chamado majorado pra fazer, pra ir lá se apresentar na SPCX dia 26 de janeiro então eu não fiquei nem na lista dos classificados nem na lista dos majorados agora eu não sei como é que funciona eu não sei se somente as pessoas que ficaram classificadas ou majoradas que dão prosseguimento ao concurso não sei se tipo assim qualquer pessoa que não está nessa lista como eu, já está eliminado não está mais concorrendo a nenhuma vaga ou se, por exemplo, se essa lista rodar muito essas pessoas que não estão classificadas nem majoradas mas estão aprovadas no exame por terem feito a redação certinho elas têm possibilidade de entrar de ir lá pra adaptação alguma coisa assim eu sinceramente não sei como é que funciona essa parte eu não sei se a partir de agora eu já tenho certeza que eu estou eliminado porque eu não estou na lista dos majorados que vão ter que se apresentar lá dia 26 ou se ainda tem uma chance de se essa lista rodar muito eles me chamarem de verdade agora eu não faço ideia o que eu acho legal de comentar também é esse quadrinho aqui esse quadro ele mostra a nota a classificação ele mostra os dados dos últimos matriculados na SPSEX nos últimos anos e eu fiquei na classificação 535 que no ano passado, 2020 foi a classificação do último matriculado na SPSEX e nos outros anos a classificação dos últimos matriculados foi um pouquinho maior então assim se fossem outros anos os outros anos com a minha classificação até daria pra eu entrar mas eu não sei se essas pessoas elas estavam na lista de majorados esses últimos classificados esses últimos convocados esses últimos que fizeram matrícula eu não sei se eles estavam na lista dos majorados ou não mas essas são as notícias não são as melhores é óbvio que eu queria vir aqui gritando feliz pra caramba passar a notícia pra vocês de que eu fui aprovado de que eu estou na lista dos classificados ou que eu estou na lista dos majorados mas infelizmente não foi a notícia que eu vim aqui trazer hoje mas acontece a gente sabe e o que a gente mais tem certeza é que hoje a gente está melhor do que a gente esteve ontem ano passado eu falei pra vocês se tinha sido reprovado no dia da prova da SPCX no segundo dia da prova da SPCX e eu posso estar comunicando pra vocês que eu fui reprovado que agora eu não tenho certeza eu sinceramente não faço ideia se isso daqui já é a reprovação já era ou se ainda tem chance eu não sei eu estou comunicando isso pra vocês bastante tempo depois da prova porque várias muita água rolou por debaixo da ponte muita coisa aconteceu então é isso vamos ver não tenho muito mais o que dizer mas muito obrigado pelo apoio de todos vocês muita gente me mandou mensagem lá no Instagram hoje mesmo agora há pouco falando que saiu a lista perguntando como é que eu fui perguntando se eu ia fazer vídeo eu fico muito feliz com o apoio de vocês com o carinho que vocês têm e de verdade uma das coisas que mais me motiva a continuar são vocês que estão aí poder motivar vocês e poder fazer as pessoas se incentivarem a estudar a correr atrás do que elas almejam é assim é uma gratificação incomensurável pra mim então muito obrigado de verdade por todo o carinho de vocês e agora os próximos capítulos eu não sei o que vai acontecer mas com certeza vocês vão ficar sabendo é isso muito obrigado por assistir um beijão e se você não ficou nas listas se infelizmente como eu você não está nessas listas acontece acontece a gente deu o nosso melhor com certeza o estudo tudo que a gente estudou não foi em vão e a gente vai usar isso pra muitas coisas então continue estudando independente do rumo que você for tomar na sua vida o estudo é o melhor caminho e o único caminho pra chegar aonde a gente quer muito obrigado e tchau tchau até o próximo vídeo valeu tchau